Tá vendo? Vai, filho, tira o carro. Bom, já estamos de cá novamente. De volta à normalidade. O carro melhorou um pouquinho. Melhorou, viu? Um pouquinho. Dez centavos de melhora. Alegria, alegria. Nossa, que coisa. Melhorou dez centavos o carro. Nossa, o carro tá bom demais, galera. Prossiga, filho. Olha. Renato, obrigado. Não fica elogiando demais, não. Porque pode parar na própria esquina, viu? Obrigado, Renato. O carro velho faz isso. Demora toda velocidade. Mostra aqui, ó, o mato passando. Vamos lá. A árvore passou. Mas eu não sei o que o Renato fez, não. Mas de dois dias pra cá, o carro transformou. Que coisa. Foi só um pequeno ajuste. Ficou bom, viu? Ah, não. Eu pus um Tudepox a mais lá. Melhorou. Olha, vamos pegar a estrada ali agora, viu? Vamos andar um pouquinho nessa estrada pelo relembrar de quando ele dirigia, quando ele era jovem. Lá vamos nós. Sai da frente, Bruno. Sai da frente que esse carro fez. O que que é isso? Cronos? Não, muito chato. Não pode ter que rodar com a de ti. Presta, não. Não pode ter que rodar com a de ti. Vamos lá. 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 Pelo menos um problema resolveu. Vamos lá. O carro estava tremendo porque essa roda 4x4 não balanceia em qualquer máquina de balanceamento. Tem que ser aquela que balanceia no local. Se vira e vai achar aqui porque eu não vou atrás de ninguém. Quando o Renato falar que o carro está pronto, nós vamos procurar um lugar para balancear. Eu não saio de carro. Você vai lá e manda um lugar que balanceia com a roda colocada no carro. Mas você tem que ir comigo. Ai meu Deus. Pois é. Então a nossa viagem primeiro deu certo. Deu certo. No episódio de guincho. Valeu galera. Olha só para encerrar o vídeo viu. Desligamos o carro e não suptuou ali ainda. Já foi uma grande vantagem. Ou seja, aquele radiador tinha problema. Porque quando é que você andasse desse tanto com aquele outro radiador. Só parasse aqui e fervia. E detalhe, nem tem aquele auxiliar de ventilação que todo... Quando eu vejo aquilo eu já sei que está com defeito. Mas está bom. É isso. Vamos lá estar filmando. Do lado que ele entrou o carro abaixou. Deus me desce. Olha que eu estou lá em cima. Nossa. Eu me livre. Parece que o banco está pequeno Renato. Nossa. Que que é isso? Que é um grande. Olha o pescoço. Está quase do tamanho do encosto de cabeça lá atrás. Vamos fazer o regime. Deus me defenda. Vai gastar mais combustível que esse peso todo no carro. Vamos ligar. Olha. Pegou. Vamos ver. Esse campo com a tua marcha que é acostumado com o de 5. Não acerta não. As marchas muito pertinho. Olha. Aqui eu apanhando. Não é marcha raspando não. Viu. Perfeito. Deixa que eu vou. Eu sei. Olha eu dirigindo. Eu não tenho nenhum vídeo meu dirigindo desse jeito com esse ângulo. Bora. Bora. Meu Deus. Esse homem me pega de cada ângulo. O cortão fechou. O cortão fechou. Eita. Eita. Isso não brinca não, menino. Ô, Pelinão. Vamos bater um pouquinho. Foi mesmo. Pode plantar o cinto com o ângulo que está acelerado. É. Vamos passar dois minutos. Oi. Meu amigo Renatita. Nossa, meu irmão. Ai, como eu dirijo bem. Segura. Estou vendo. Nossa, que coisa, viu? Ó. Vamos lá. Vamos fazer a curva aqui. Quando chegar lá, nós vamos testar. Se a tampa do porta-mala vai abrir. Porque a tampa vai abrir, né? Ah, você resolveu? Eu acho que sim. Aí, galera. Agora a tampa não abre mais não. A curva. A curva. Olha lá o carro correndo. Olha lá o carro correndo. Sai daí. Aí. Tem que estar andando de lado. Olha lá, não. Olha como eu estou dirigindo bem. Está dirigindo bem. Controle se acabei vindo, não diria, não. Ó, galera. Toda a velocidade. Cadê a... Olha. Rapaz. Cadê a quinta, meu? Vou até mostrar para frente. Nossa. Cento e vinte. Cento e quarenta. Uuuh, oitenta. Cento e descinta. Aquele não deu caímo, galera. Caímo 80. Caímo 80. Nossa, que coisa. Vocês viram como o carro está andando bom? Que beleza. Belenão do seu Dima. Olha o pulenão do seu Dima. Lavamos mais. Você vai lá com um cacete, será? Não, mas... Porque às vezes faz isso. É o contrário. Nós lavamos mais. Galera, olha aqui, galera. Olha isso aqui, galera. Ó, ó. Olha. Olha. Bichona, tá? Ninguém nunca me viu dirigindo desse jeito. Dirigindo para ser doido. Galera. Galera. Ó, foi só um pequeno ajuste. Olha. Que beleza. O que você fez no carro aqui, por favor? Uai, eu fiz nada. Eu só apertei uma porta aqui na banda. O que que aconteceu, gente? Deixa eu explicar para vocês. Para eu passar aqui. O carro estava ruim para andar, porque o avanço, a mangueira de vácuo, que estava ligada no cara errado. O carro que entra no carburador. Agora ficou fruto, hein? Ah, Maria. Segura, menino. Eu estou caçando o freio aqui. Estou pisando ali. Que coisa. Para quem nunca me viu dirigindo igual. Tchau. Pau também. waktu que você mora aí.